Olha, a justiça decretou a indisponibilidade dos bens do prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho e da empresa Teo Santana Empreendimentos, Propaganda e Eventos até o valor de R$ 243.500,00, valor para reparação do dano causado aos cofres públicos. De acordo com o Ministério Público, autor da ação, foi instaurado inquérito para verificar a ilegalidade na contratação de atrações artísticas para a feira do caminhão de Itabaiana que aconteceu em junho de 2015 com dispensa de licitação. Ainda de acordo com o Ministério Público, à época foi expedida uma recomendação sobre a cautela a ser adotada na contratação das atrações artísticas já que a administração municipal passava por dificuldades financeiras. A Prefeitura de Itabaiana informou que ainda não foi notificada e que por isso não vai falar sobre a decisão. A assessoria de imprensa da empresa Teo Santana informou que os advogados estão analisando a decisão judicial e que vão impetrar recurso.